Opa, e aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Diogo, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Diogo Desenha. Pessoal, no vídeo de hoje eu vou estar ensinando a como desenhar passo a passo o Craig, do mundo de Greg, beleza? Então vou ensinar a desenhar passo a passo o rosto do personagem, tá? Se caso quiser ver mais vídeos assim como esse aqui em cima, vai passar um cardzinho com vários desenhos da Cartoon Network, que é tudo de como desenhar, ok? Vamos usar hoje aqui um lápis HB2 da MAPED, uma canetinha Nankin da Unipin, tá? Unipin não, da Stadler, né? Se eu for acostumado com Unipin, borrachinha preta e um apontador se precisarmos, ok? Então sem mais enrolação, deixa aquele like aqui embaixo e vem pro vídeo. Vamos começar aqui então o desenho, tá? Primeiro passo aqui é o círculo, como sempre, né? Muito, muito simples e muito rápido esse vídeo, tá? Então assim, ó, círculo grande aqui no meio da folha. Beleza. Círculo bem grande mesmo, tá? Linha no meio, pra dividir, né, a parte do rosto. Depois puxamos um círculo na parte de cá, ó. Círculo oval, tá? Aqui. E um círculo oval aqui também. Beleza. Feito isso a gente faz mais um círculo aqui assim, ó. E um círculo aqui também. Feito isso então, a gente vai fazer uma voltinha aqui embaixo, ó. Uma linha. Meia lua, na verdade, né? E uma meia lua aqui também, ó. Assim. E assim também. Aqui é a parte do nariz dele, né? Depois disso a gente faz uma linha aqui assim, ó. Só uma meia lua, na verdade. A gente vai retomar os olhos aqui de novo, ó. E vai contornar só na parte onde a gente está mais escuro depois, tá? Então faz assim, ó. Só vou fazer a linhazinha aqui só em volta do círculo. Onde a gente quer que apareça, tá? Que são as partes de cá, né? A parte de baixo e a parte de cima aqui do olho. Muito simples, mas muito básico. Tá um cartoon bem básico de ser feito, né? Aqui também a mesma coisa. A gente vai só passando aqui na parte onde a gente quer que apareça o olho dele, né? Essa parte do esboço depois não vai aparecer, tá? Beleza. A gente faz agora aqui uma linha aqui em cima. Dá uma engrossadinha na talinha assim, ó. Mesma coisa do outro lado também. Faz aqui. Dá uma pequena engrossadinha também nesta talinha. Desta forma, ok? A gente faz agora, pessoal, na parte de cá, ó. Bem na linha do olho aqui, a gente pode deixar uma voltinha aqui. Bem na linha desse olho aqui também a gente deixa outra voltinha aqui, ó. Pra que esta volta? É a parte da boca, ó. A gente vai fazer uma voltinha aqui. Uma voltinha aqui assim. E a parte de cá, ó. Vai ser como se fosse uma meia lua, ó. Aqui assim. A gente vai só unir essas duas partes, ó. Aqui. E aqui também, ó. Beleza? Aí aqui assim a gente pode fazer a parte normal aqui embaixo. Vou puxar a boca aqui pra baixo. Beleza. A gente faz agora uma linha aqui e uma linha aqui na saídinha, ó. A gente vai só unir essas duas linhas também. Da mesma forma, ó. E aqui embaixo a gente faz a língua, né? Que é só uma meia lua. Aqui embaixo a gente faz uma outra linhazinha, outra meia lua também, né? Ao invés de ser a criança daqui pra baixo, a gente faz pra cima, ó. Logo em seguida, aqui assim, pessoal. A gente puxa uma voltinha. E aqui também, ó. A gente vai agora fazer a parte de baixo do rosto dele, ó. Levando aqui embaixo. E aqui também. Vai unir essas duas partes também, tá? Beleza. E agora aqui em cima, ó. Parte de cá. Bem, a gente vai terminar aqui. A gente vai subir aqui uma linha na parte de cá, ó. E subir uma linha também na parte de cá. Até aqui acima, gente. Chegou na marca da sobrancelha, que é assim, ó. A gente pode estar parando, tá? A gente faz agora uma linha subindo assim, ó. Tá? Como se fosse uma meia lua. Só que não tão aberta, não. Fica mais fechada. Ó. Dessa forma assim, tá? Vai fazer a parte do cabelo do personagem ali também. Beleza. Feito isso, então, na saídinha aqui, ó. A gente puxa uma volta aqui. A volta é bem grande, tá? Aqui é assim, mais ou menos, ó. Lembrando que a parte de baixo é um pouquinho mais fechada, tá? E a parte de cima é um pouquinho mais aberta. Mesma coisa do outro lado também, ó. Puxamos a voltinha aqui. Mais aberta, ó. E vai fechando aqui no final. Mais ou menos aqui embaixo. Beleza. Lembrando que ele não tem, tá? Aquelas marcações das orelhas, né? Ele fica normalzinha. É assim mesmo, sem marcação. Finalzinho aqui da linha. A gente puxa uma linha pra cima, ó. E uma linha aqui pra cima também. O que a gente vai fazer agora... A gente vai só arredondar aqui, ó. Dessa forma, tá? E arredondar aqui também, ó. Cabelo bem básico de fazer mesmo. Na verdade, é um cabelo muito simples, né? E tá prontinho aí, pessoal, ó. Prontinho, prontinho. O rosto aí, né? Do Craig, né? Pra quem não conhece aí, é do desenho, né? Da Cartoon Network. O desenho do mundo de Greg, beleza? Agora eu vou usar a canetinha Nankin. Vou fazer todinho o contorno do desenho, tá? Aí pra isso, eu vou dar aceleradinha no vídeo, tá? Então não sai daí, que eu já volto. Bom, pessoal. Vamos lá, então, né? Agora é aquela hora. Aonde eu falo com vocês, hein, né? E peço ajuda. Assim como eu estou ajudando vocês a aprender a desenhar, né? Esse desenho aqui, lógico. Eu peço também que você deixe seu like aí embaixo, né? Se inscrevam no canal. Se vocês querem ver mais vídeos assim como esse, tem que se inscrever e ativar o sininho pra não perder os próximos vídeos, tá bom? São mais de dois vídeos por dia. E tem as lives também todos os dias de segunda e sexta-feira aqui no canal Jogo Desenha. Mas agora, se você quer realmente ajudar, se você gostou realmente do vídeo, não esquece de compartilhar, tá bom? E compartilhando, você vai mostrar pra mais pessoas aí a como aprender a desenhar este desenho aqui, ok? É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Não esquece, se você gostou, né? Não esquece de tirar uma foto do seu desenho aí, tá? E me marcar no Instagram pra eu poder ver o desenho de vocês aí, como é que ficou, beleza? Também não esquece, pessoal, de me seguir lá no Instagram, né? E mandar a foto aí do desenho de vocês. Já falei isso, já falei, né? Então muito obrigado, tá, pessoal? E até o próximo vídeo. Fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau.